E vamos agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os tratamentos bem-sucedidos para pacientes com Covid-19, a situação dos hospitais, os riscos de uma terceira onda. Eu converso com Ludmila Rajá, cardiologista e intensivista, professora da USP e diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutora Ludmila, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigada por esse espaço. Eu que agradeço a sua participação, sabendo das dificuldades. Doutora Ludmila, só tem acompanhado na linha de frente o crescimento novamente do número de casos, não é? Sem dúvida, Denise. A gente sempre diz assim, as pessoas perguntam, nós estamos diante de uma terceira onda? E o que a gente responde é, a segunda onda não terminou. Quando parecia que nós iríamos estabilizar o número de casos, nós já estamos percebendo um aumento gravemente claro do número de casos, tanto nas redes públicas quanto privadas. Agora, uma coisa que tem chamado a atenção é a faixa etária. Isso não tem relação só com vacinação, tem também com a exposição maior dos jovens e o período de internação é diferente, né? Sem dúvida. Então, o que nós percebemos é que no ano passado, quando a gente falava de Covid-19 hospitalizado, gravemente enfermo, com necessidade de UTI, a gente classificava como grupos de risco. Então, eram os idosos, eram os doentes cardíacos, eram os pacientes que tinham problemas renais, pulmonares, ou doenças que geravam um distúrbio no sistema imunológico. E hoje, isso caiu por terra. Hoje, os pacientes estão vindo mais jovens, mais doentes. Isso gera internações prolongadas com formas graves, mesmo em pessoas que nós não conseguimos identificar nenhum fator de risco. Isso deve ser a inúmeros pontos. Um, é a ampla disseminação do vírus na população. No momento que eu não tenho uma cobertura vacinal, é como se o vírus fosse sofrendo escapes e ele fica mais esperto, ele vai agredindo mais o sistema imunológico da população como um todo. Por outro lado, os jovens, eles são mais expostos, eles vão para as ruas, eles se aglomeram mais. Então, tudo isso é fator que acaba contribuindo negativamente para essa onda ruim de pessoas mais jovens estarem internadas por Covid-19. Agora, uma coisa que leva muita gente até a questionar a questão da vacina é que pessoas vacinadas com as duas doses também podem pegar a doença, não é? As vacinas têm uma eficácia boa e por isso são aprovadas e são liberadas e nós utilizamos. Entretanto, nós devemos saber que a vacina é uma das formas de proteção contra a Covid-19. A pessoa vacinada tem que continuar se protegendo com máscaras, com medidas de distanciamento físico, isso é o óbvio. Mas quando eu falo sobre a vacina Coronavac, a vacina da Pfizer, a vacina Oxford-AstraZeneca, a vacina Janssen-Johnson, todas são eficientes para reduzir a forma grave da doença. Então, por mais que a gente ouça dizer, ah, eu vacinei e fiquei doente, a chance de ficar gravemente doente, ela é menor. Portanto, devemos sim vacinar. Agora, eu vou vacinar e vou ao mesmo tempo dizer, eu estou completamente livre da doença e vou para a rua tocar minha vida normal? De jeito nenhum, porque essa doença está aí e a gente vai continuar se cuidando. Então, as pessoas, por exemplo, que têm idosos que foram vacinados em casa, têm que continuar tomando o mesmo cuidado. Isso até que o país atinja um percentual de vacinação que dê essa segurança. Foi o teste que foi feito na cidade serrana, não é? Perfeito. Então, a cobertura tem que ser ampla. No momento que a gente tiver uma cobertura ampla, eficiente, aí sim as medidas restritivas vão ser novamente discutidas, aí o país tende a voltar à normalidade. Mas, enquanto isso, nós ouviremos falar, sim, de pessoas que se vacinaram e que tiveram a doença. Mas o que a gente espera? Por exemplo, no caso da Coronavac, ela protege contra a doença em 50% dos casos, mas ela protege contra a hospitalização em mais de 80% dos casos. E isso vale muito no momento que o país está precisando de reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Então, a gente tem que lutar muito por uma cobertura vacinal ampla e eficiente nesse momento. Agora, doutora Ludmila, como é que a senhora vê as discussões todas da CPI da Covid, em que se voltou a falar muito da cloroquina, de tratamento precoce, a gente vê essa divisão de opinião que se reproduz na sociedade também, não é? É, de uma maneira geral, acaba voltando ao assunto que já deveria estar enterrado, né, Denise? A gente discutiu isso aqui um ano atrás. Qual vai ser o futuro da cloroquina? Nenhum. Hoje, a questão dessa defesa do tratamento precoce é coisa do passado. Esse chamado tratamento precoce foi um grande folclore que foi imputado aí na vida dos brasileiros e acabou por atrapalhar muito a condução da pandemia para o lado certo, que era o lado da ciência, que era o lado da segurança e da proteção do paciente. Entretanto, eu entendo que o papel da CPI nesse momento é analisar de uma maneira coerente, ética, ouvir ambas as partes, até para entender, assim, por que aconteceu isso? Qual foi a lógica? Então, existe, obviamente, uma questão de responsabilidade que está sendo avaliada nesse momento. O que eu temo é a gente desfocar. O nosso foco tem que ser no combate da doença. E a cloroquina hoje não é mais parte disso. Se é que um dia foi, foi um objeto de investigação que em poucos meses o mundo inteiro provou não funcionar. O brasileiro, de uma maneira equivocada, é que insistiu nessa prática. Agora, Antônio de Mila, a senhora participa aí do tratamento das pessoas na linha de frente e tem obtido excelentes resultados, mesmo naqueles casos mais graves. Quais seriam os procedimentos? Que tipo de avanço a senhora vê em relação ao ano passado? Eu acho que a gente aprendeu a internar o paciente de uma maneira mais precoce, quando ele apresenta sinal ou sintoma que sugira qualquer fator de risco para uma evolução ruim. Nós melhoramos muito a qualidade da assistência hospitalar quanto na rede pública ou privada. Aprendemos com interfaces, com ventilação não invasiva, com máscaras. Aprendemos até a ventilar melhor esses pacientes. Tivemos a descoberta da eficácia dos corticoides. Tivemos outras medicações que vieram para o paciente hospitalizado. Então, realmente, eu acho que o treinamento das equipes e adequação de recursos, é claro que isso, infelizmente, não é universal no nosso país, mas de uma maneira geral, atende hoje muito melhor o paciente com Covid-19. Agora é a questão das variantes. A senhora vê o Brasil tendo hoje maior condição de controle, de evitar que se espalhe pelo país. A gente tem a variante indiana. Nós já passamos por outras citações. A senhora acha que dá para confiar agora? Eu acho que não dá para confiar. É uma doença extremamente mutagênica. O vírus tem a capacidade de sofrer modificações. Ano passado, até outubro, a gente não falava de variante, quando veio a variante amazônica, e hoje é a variante que predomina em 90% das pessoas infectadas. Agora a gente fala da variante indiana, em um número menor que uma dezena de casos, já de uma variante do interior de São Paulo, P4. Então, nós não estamos livres da disseminação de novas variantes. É uma doença mutagênica, é um vírus extremamente esperto no sentido de escapar do sistema imunológico, e por isso a corrida a favor das vacinas tem que ser grande e rápida. E mudou o procedimento do tratamento por causa dessa variante, que a senhora falou que a maioria dos casos é com essa variante do Brasil mesmo. Denise, não mudou, mas hoje a gente está diante de uma população mais grave. Os que hospitalizam, que vão para a ventilação mecânica, depois dessa variante amazônica, eles são uma população mais grave. Não mudou o tratamento, não tem tratamento específico, distinto para a variante, mas tem a gente analisar melhor a gravidade, interpretar o caso e tratar de uma maneira mais intensiva. Agora, quais são os procedimentos da população? Mantém a mesma tentativa de distanciamento, que a gente vê que a taxa de isolamento diminuiu muito, mesmo quando há a determinação de governos, de municípios. A gente vê a população agindo de uma forma diferente, não é? Não há dúvida. Eu vejo que o povo acabou achando que essa cobertura vacinal, mesmo que pequena, já era uma solução para a doença, ao mesmo tempo que tem tanto negacionismo ainda, muita conversa que ainda não é homogênea, as pessoas ficam na dúvida, os números, ah, reduziu o número de mortes e a pessoa vai para a rua. Eu acho assim. Ponto número um, está longe da gente ter essa doença controlada. As medidas de distanciamento físico, da utilização de máscaras, da higienização, do segmento e do isolamento dos casos suspeitos ou contactuantes, isso deve ser rigorosamente mantido. Até que a gente tenha cobertura vacinal ampla e efetiva e uma discussão ampla, estadual, municipal, e aí a gente vai seguir as diretrizes. Esse é um momento que a gente ainda tem que estar muito alerta, porque nós não estamos livres de novos picos em termos de prevalência e de ocorrência de uma doença tão grave quanto a Covid-19. Tem muita gente ainda sofrendo falta de leito, falta de ar e falta de dignidade, e uma doença que é passível de prevenção. Então é difícil, a gente sabe das questões econômicas e sociais, por isso a gente busca no governo algumas respostas em relação a subsídio para a população mais pobre, mas na medida do possível a gente tem que manter o distanciamento físico e as empresas, as instituições nas quais os pacientes trabalham, tem que dar segurança para essas pessoas. A gente avançou tanto, avançou em teste rápido, tanta coisa poderia ser diferente. Então essa pessoa tem que estar num local que seja mais testado, que os casos suspeitos sejam melhores triados. É isso que a gente está buscando hoje. É, inclusive hoje tem uma recomendação de máscara diferente, não é? Isso mesmo, cada vez mais a gente está estudando mais isso, máscara diferente, duas máscaras, tipo de máscaras, então a gente está aprofundando, na medida que a gente conhece mais a doença, mais a gente quer prevenir as pessoas. É, e depois tomar cuidado com efeitos colaterais, que cada vez se percebe mais consequências do coronavírus, não é? Sem dúvida. Inicialmente a gente achava que era uma doença apenas do sistema respiratório aguda, hoje a gente sabe que ela está com o coração, os vasos sanguíneos, o cérebro, o pulmão, o fígado, gera complicações neuropsiquiátricas. Então são inúmeras as manifestações, uma doença extremamente devastadora. O melhor tratamento é evitar. Perfeito, eu conversei aqui com Ludmila Rajak, cardiologista, intensivista, professora da USP. Doutora Ludmila, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Denise, obrigada, TV Gazeta, até a próxima.